Olha, rapaziada, no aquecimento já no gramado é a estrega para as duas equipes na fase de grupos da UEFA Champions League, daqui a pouco. Logo mais tem Liverpool e Manchester United, aqui na tela da EA Sports. Opa, vamos nessa, neste templo do Mundial, imagens ao vivo em Liverpool, no Enfio. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League, Liverpool e Manchester United. Um dia muito importante, é o início da fase de grupos da UEFA Champions League. E ninguém vai querer deixar pontos pelo caminho, porque o tiro é curto, seis rodadas para se classificar. Bruno Fernandes. Lá vem o United para o ataque. Toca no Cavani. Van Dijk se antecipa, corta o passe. Dia de estreia para o Manchester United na UEFA Champions League. É claro que o objetivo dos Red Devils é não repetir o vexame de 2015. Tá lembrado? Tô. Naquele ano, o técnico do United era o Van Gaal. E a campanha na Champions foi muito ruim. Perderam por 2x1 para o PSV Eindhoven na estreia. Somaram só oito pontos e foram embora já na fase de grupos. O United gira na frente da área, buscando o espaço. Alisson fecha o gol. Diogo. Vilani, a finalização. Pode partir, tem espaço. No travessão, tá em jogo ainda. Bate para longe, tira o perigo. Mohamed Salah é o nome dele. O egípcio é bom de bola, Caio. A velocidade dele é sempre um desafogo para o time no ataque. Isso faz a diferença quando você tem que superar uma marcação forte. Toca no Diogo. E é para passar na frente. A quem marrou para defender o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Colocou na entrada da área. Bom corte, a jogada era boa. Alex Telles. McTominay. Sancho. O Manchester United vai para cima. Cavani. Corta bem o cruzamento. Arrepida ali. Eles recuperam a posse da bola. Erra. Perde a posse da bola Bruno Fernandes. Diogo. Muda a posse de bola. Diogo Dallô. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Caioba, o gigante Manchester United acumula grandes histórias na UEFA Champions League. Mas eu acho que nenhuma supera a final de 1999. O que foi aquilo, amigo? Que jogaço, Vilani. Viraram para 2 a 1 contra o Bayern com dois gols nos acréscimos do segundo tempo. Que timaço era aquele, né? O United tinha Beckham, Ryan Giggs, Schmeichel no gol. Um time muito forte. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Fabinho é cortado ao tentar o passe. Saiu. A reposição é do goleiro em tiro de meta. Bruno Fernandes. Sancho. Cavani. Bruno Fernandes. O United gira na frente da área buscando o espaço. Gol! Do United! Sai à frente no Clássico! Eles conseguiram arrancar um golzinho aqui no final do primeiro tempo. Tudo indica que eles vão para o vestiário mais tranquilos. Mas vão ter que voltar ligados para o segundo tempo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Etapa final. Vamos nessa. Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Henderson. Mohamed Salah. Vem bem de carrinho. Recupera. Corta a defesa. Fred. Vamos falar do Cavani, Caio. Como é que foi o primeiro tempo dele? Olha, Vilani. Foi por causa do gol dele, justo antes do intervalo, que o time está ganhando o jogo. Só dá para dizer que ele foi protagonista, sim. Mané. Mané avança para o gol. Dá ponta. Porta para dentro. Bateu para o gol. Porta fechada. Bloqueia. Alex Telles. Boa bola enfiada. Manda para trás. Pode ser bom. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caiova. Aqui não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Está bonito esse duelo. Há alterações no atacado dos dois times. Ninguém se acomoda por aqui. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Arriscou o Cavadinha. Golaço. Palmas de pé para você. Que pintura de Cavadinha. Que isso, cê louco. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí o Salah exibiu toda a sua categoria. Ele percebeu que dava e resolveu arriscar uma Cavadinha. Foi feliz e fez um golaço por cobertura. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Bec Dominei. Bec Dominei. Alex Telles. Eles perdem a posse. Henderson. Bruno Fernandes. Lindelof. O Manchester United perde a posse da bola. Passa errado. Mané recebe. A defesa recupera a posse de bola. Varane desce. Toca. Toca mal. É agora. Faz. Thiago Alcântara. Intercepta na área. O passe. Alex Telles. Sancho. Chega. Sola a bola. O Liverpool tenta atacar no final do jogo. Descem os Reds. Vão atrás da vitória. Pula sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida canta. Apoia o time no finalzinho do jogo, Caio. Eles querem o gol da vitória e não vão parar de cantar. Defendeu o goleiro. A cabeçada vinha com veneno. Vai fazer. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Lei da vantagem aplicada. Ele volta à origem do lance e sobe o amarelo para ele. Está muito bem no jogo a arbitragem. Guilherme está deixando o jogo correr. Mas sem perder o controle da partida. Substituição. Jogo parado. Número 31, Nemanja Matic. Substituição para o Liverpool. Vem na pique. Número 13, Jordan Henderson. Vem na pique. Partido. Número 7, James Lerner. Impedimento. Lance difícil. Quase na mesma linha. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay dá para ver que estava um pouquinho na frente. O árbitro pede mais três minutinhos. Rabiscou para cima dele. Está sobrando confiança. Cruzamento na primeira trave. Desperdição. A jogada parecia promissora. Termina em empate. Apinta o árbitro final do segundo tempo. Desde que este momento o golfe está acabando de derrubar. De regador na segunda carreira. V O que é isso?